É assim ó, é só mandela Eu vou te caducar, eu vou te macetar Hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia A verdadeira magia te deixa de perna bamba Vai tomar catucadão Vai tomar catucadão Ai DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só mandela Eu vou te caducar, eu vou te macetar Hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia A verdadeira magia te deixa de perna bamba A verdadeira magia te deixa de perna bamba Vai tomar catucadão Vai tomar catucadão Vai DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só mandela Tchau Dchau A CIDADE NO BRASIL